E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você beija Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita E quem te vê, quem te dá like Nessa superação digital É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando E é da cama me ligando E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Clay Cifras E aí, gostou dessa música? Já peço o like aí de vocês e o like faz o YouTube entender que você gosta do meu vídeo E assim ele tá sempre te recomendando e também pra mais pessoas, tá bom? Deixa um like aí pra ajudar E também se você for nobre daqui, seja muito bem-vindo Eu sou o Clay e eu tenho certeza que você vai aprender a tocar violão aqui no canal Então vamos lá, vamos lá se inscrevendo aí Se inscreva e ativa as notificações em toda pra não perder os vídeos que saem todos os dias E as lives de segunda e sexta-feira, tá bom? As lives vai te ajudar demais Se você quiser aprender a tocar violão, tem vários links aqui na descrição, tá bom? Tem até presentão aí pra você Então vamos lá Conhecer os acordes que eu usei nessa versão simplificada e o ritmo Os acordes são Sol maior Mi menor Si menor E um lá maior Ok? Olha só, pra quem já assiste meus vídeos, vai saber muito bem tirar esse si menor aqui de pestana Pra fazer um acorde sem pestana É uma... é... quase em todos os vídeos eu falo isso aí pra galera Então, se você for novo, né? Você vai ficar curioso e aí tá assistindo meus vídeos pra saber como é que você substitui um acorde de pestana Tá bom? Então eu peço aí pra você se inscrever e não perder os vídeos aqui do canal, tá bom? Então simplesmente só esses quatro acordes nessa mesma sequência Só que prestando atenção que numa parte do pré-refrão você vai tocar só Sol E Mi menor E volta de novo pra mesma sequência Tá bom? É só você acompanhar pela cifra que apareceu bem no começo do vídeo Que você não vai errar, tá bem? E o ritmo é esse aqui, ó Mais uma vez Você que é antigo aqui no canal Que já curte meus vídeos, já assiste meus vídeos Você já sabe tocar esse ritmo Que é um dos ritmos que eu mais uso aqui nas minhas videoaulas E também que tá no meu e-book aqui, ó De marra de 40 cifras aí pra você detonar muito com seus amigos Um repertório top aí pra tocar com seus amigos Custa apenas 5 reais e você compra pela chave Pix E você pode salvar esse número de contato Me chamar pra você receber seu material, tá bom? Esse ritmo, pra você que não sabe É só tocar aqui, ó Duas pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo Pra baixo pra cima Pra baixo pra cima Ok? Mais uma vez Agora a gente vai tentar tocar a sequência da música Sol Só uma vez em cada cor Mi menor Si menor E lá maior Beleza? Se você conseguiu tocar aí junto comigo, com meus parabéns Você já sabe a música Só que preste atenção Que tem uma parte que você só vai tocar aqui, ó Sol maior E vai pro Mi menor E já vai entrar pro refrão Tá bom? Pra você ir pro refrão Você faz essa aqui, ó Sauna crescendo Que é bem bacana E bem no refrão Tem um detalhezinho que você para o ritmo Olha, ó É história sorrindo História bebê História dançando Bom, pra você fazer essa pausa, galera É só você tocar aqui no Mi menor Uma pra baixo Depois você vai fazer Pra baixo pra cima Pra baixo pra cima E uma outra pra baixo Tá bom? Dando uma ênfase bem na última batida E aí você volta para o Si menor E depois o Lá Tá bom? Olha, ó É história sorrindo História bebê Do história dançando Dorme chorando E dorme chorando Ritmo normal Mais uma vez, ó História sorrindo História bebê História dançando Dorme chorando E dorme chorando Beleza, galera? Qualquer coisa, gente Você volta o vídeo Vai voltando Até você pegar Tenha paciência Vai pegando com calma Que eu tenho certeza Que você vai tocar Tá bom? Espero que você tenha Assistido até aqui Muito obrigado Por curtir Os vídeos aqui do canal Deixando o like Simples Deixando o like Pra ajudar E também se inscreva No canal Caso você for novo Pela aqui Acesse nosso site Para conferir mais Vídeo aulas Tá bom? E vai lá no meu Instagram É o primeiro link Na descrição Confira essas coisas Que estão aparecendo Aqui na tela Falou E até o próximo vídeo Tchau